Manhã de quinta-feira na vacinação, a partir de agora, 35 anos ou mais. Olha que maravilha, baixou para 35 anos. Quem tem 35 anos sem comorbidades, já pode vir se vacinar. Aqui na Senador Acho, na Leontino Ramos, pode vir. 35 anos sem comorbidades. Mostrei agora a outra tenda, como é que está. 35 anos ou mais, já pode vir tomar sua vacina com comorbidades a partir dos 18 anos. Comorbidades, taxista, mototaxista, caminhoneiros, podem vir. Profissionais da imprensa, meu garoto, tudo bem? Bom dia. Venha se vacinar. 35 anos ou mais, já pode vir tomar a vacina contra o coronavírus. Venha se vacinar.